Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fabrício Magaievski, eu sou consultor de marketing digital e vendas e eu estou aqui hoje para passar algumas dicas de como mergulhar nesse mundo do marketing digital e de um processo comercial bem embasado no funil de vendas. Então a primeira dica que eu posso passar para vocês é pensem o modelo de negócio comercial em quatro etapas. Então uma etapa de prospecção, onde a gente vai buscar atrair público, onde vai buscar entrar no site de vocês, buscas orgânicas, buscas pagas através do Google Ads, redes sociais bem trabalhadas como o Facebook, o LinkedIn e o Instagram, participação em rodadas de negócio, em feiras, visitação a estandes e a indicação propriamente dita. Essa primeira etapa vai fazer com que o visitante entre no site de vocês e a gente possa, com informações, com formulários e páginas específicas, capturar aquele contato. Seja com um formulário de contato, preenchimento de um nome, de um e-mail, de um telefone e fazer um contato para a qualificação dessa oportunidade de negócio ou de lead. A terceira etapa do funil de vendas vem a ser fazer uma proposta, um orçamento ou uma visita propriamente dita. É aqui que entra o papel de um bom vendedor, um consultor técnico, que vai pegar aquelas informações antes repassadas pelo site ou pelo meio digital e trabalhar lá frente a frente com o empresário. Quarta etapa, fechamento. E aí sim, podemos trabalhar um pós-venda, uma indicação mais qualificada e assim seguir os negócios. Vamos pensar agora na parte de cima desse funil, com a atração, as estratégias pertinentes via marketing digital. Eu costumo dizer que o site é o único ambiente institucional que a gente consegue controlar na internet. Então é bem importante trabalhar um site com design aliado à tecnologia condizente, o que tem de mais moderno, quais são as ferramentas ou plataformas que indexam bem nos buscadores, principalmente no Google, e que tipo de conteúdo, de marketing de conteúdo ou inbound marketing, a gente vai usar e sistematicamente postar e fazer atualizações nesse site. Redes sociais entram nesse momento também para criar pequenas iscas ou um pedacinho daquele conteúdo que a gente vai jogar no site para fazer a atração daquele cliente da rede social para dentro do meu site. Ferramentas como o Instagram estão muito difundidas e no próprio LinkedIn, bem trabalhado, vocês podem procurar, por exemplo, compradores de indústria metal mecânica de Porto Alegre e região. E assim a gente consegue uma prospecção muito mais qualificada. Então pensar bem o site, pensar esse ambiente institucional importante, pensar o nicho ou, como a gente fala bastante, público-alvos mais específicos, trabalhar nichos também ajudam a fazer bastante sucesso. Trabalhar essas quatro etapas do funil de vendas fazendo follow-up, então não é com uma ligação, não é com um contato no WhatsApp que as coisas vão acontecer, a gente precisa fazer isso de mais formas e mais vezes, por exemplo, e-mail marketing, WhatsApp e outras formas de contato. Fazer efetivamente a visita para a apresentação de uma proposta condizente, follow-up disso novamente. E o principal, que eu costumo dizer, ter consistência na estratégia, não é um dia por semana, não é uma hora por semana, não é uma semana no mês, é todos os dias trabalhar essas etapas do funil. Então com consistência, trabalhando bem a atração, aprendendo e adaptando a estratégia, a gente começa a ter uma marca mais forte no ambiente web e uma presença dos negócios de vocês, seja micro, pequeno, médio ou grande porte, muito mais condizente no marketing digital e na internet. Obrigado. Obrigado.